O homem é preso com uma moto roubada, uma XRE preta, e a polícia, ao identificá-lo, ordenou a parada, mas ele não obedeceu. Acabou se envolvendo em um acidente, bateu na própria viatura da polícia e se feriu. A polícia conseguiu deter o suspeito e encaminhou ele para a DP de plantão. Uma abordagem da polícia militar no bairro Bom Jardim terminou com a prisão de um suspeito de roubo de moto. De acordo com as informações fornecidas pela polícia, o suspeito estava em uma moto XRE300, quando foi abordado pela polícia militar, e a moto tinha queixa de roubo. Quando os policiais deram uma ordem de parada, ele ainda empreendeu fuga. Foi quando ele acabou batendo na viatura da polícia militar, se machucou, caiu da moto e os policiais conseguiram efetuar a prisão do mesmo. Victor Ferreira do Nascimento, de 24 anos de idade, vai responder agora por crime de roubo. O artigo 157, porque a XRE300, de cor preta, que ele estava, tinha queixa de roubo na polícia. O proprietário havia registrado queixa de roubo e os policiais apreenderam a moto, trouxeram para a delegacia de plantão. Ela já foi entregue ao legítimo dono. E o suspeito, Victor Ferreira do Nascimento, de 24 anos de idade, agora vai responder diante da justiça por esse crime, com base no artigo 157 do Código Penal Brasileiro. Antes de seguir para o sistema prisional, em escola do policial, Victor ainda passou no ITEP, onde realizou o exame de corpo de delito. E de lá seguiu para a cadeia pública, para a triagem de 15 dias e, posteriormente, vai seguir para o sistema prisional, onde vai responder por esse crime diante da justiça.